Em primeiro lugar, boa noite a todos. Em segundo, obrigado à organização pelo convite, por poder estar aqui hoje à noite falando um pouco do processo de trabalhos que tem bastante a ver com a temática de hoje, de cartografias, que são trabalhos que eu já venho desenvolvendo, vamos dizer, ao longo dos últimos oito anos, quase, na área de mídias locativas. Então eu vou passar um pouco o que a gente vem desenvolvendo. Eu, um grupo da Universidade da Califórnia em San Diego, que vai questionar a questão do que hoje se convenciona a chamar aquelas mídias que você posiciona em determinadas localidades a partir do surgimento de gadgets ou desses pequenos suportes, como telefones celulares. Na época ainda não tinha tablet, e hoje todos esses novos devices, aparelhos, aquilo que faz com que você possa ver coisas, enfim, interferir em determinadas circunstâncias do espaço público através de uma determinada virtualidade. Uma das questões que, desde o início do surgimento, vamos dizer assim, dos pequenos aparelhos que foram, enfim, permitiam a localização de informações em espaços públicos, enfim, a partir de GPS e outros aparelhos, enfim, quando a gente começou a ter essa popularização desses equipamentos nos telefones celulares, isso foi em torno de 2005, 2006, que algumas empresas, então, incorporaram essa possibilidade nos aparelhos, naquela época, obviamente, dos aparelhos de telefones celulares. Uma das questões que eu comecei a ficar junto com outro grupo, a gente começou a questionar, porque a gente trabalhava no campo da arte da tecnologia, e ficou interessado em pensar o que isso implicaria nessa, vamos dizer assim, nessa configuração dos espaços, quando, vamos dizer assim, essas empresas, obviamente, que vendiam esses serviços, começassem a utilizar determinados protocolos de informação localizados em determinadas regiões, enfim, e começassem a usar isso para, enfim, para seus fins capitalistas, comerciais e tudo mais. Então, na época, acho que foi em 2006, houve um grande problema de uma operadora nos Estados Unidos, que eles venderam os dados das localizações das pessoas, sem elas mesmas saberem, para uma empresa, para ela analisar o que acontecia com determinados comércios na região. Eram empresas muito grandes, e havia um supermercado em uma cidade, e havia o mesmo supermercado em uma outra cidade. Aquele supermercado em uma determinada cidade não vendia nada, e aquele outro em uma determinada cidade vendia muito. E aquele outro estava indo à falência, era a mesma rede. Eles não sabiam o que acontecia, a empresa vendeu os dados telefônicos das localidades das pessoas, e aí eles descobriram que todos os velhinhos daquela cidade, que não vendiam nada, eles iam jogar em um cassino, um carteado ali perto, depois do cassino eles passavam e compravam lá no supermercado, e iam para casa. E aquele da cidade deles ficava... Então, isso gerou, na época, uma polêmica, uma discussão de qual era o direito de se vender a localidade geográfica, física, de uma pessoa e analisar os seus dados. Então, a partir daí, a gente começou a fazer alguns trabalhos que a gente chamou de espaço público digital. E também a questionar esses trabalhos, que eu vou mostrar mais adiante, a sua localização geográfica, a partir de um determinado latitude e longitude, a partir de um aparelho como um GPS, no seu telefone celular, é quem isso pertence? Pertence a você mesmo? Você pode negociar isso? Quais são os efeitos que isso tem para o âmbito da circulação de informações e das suas próprias questões ligadas a isso? Então, aqui comeu um pouco, mas isso aqui é uma imagem de aparelhos que vocês já devem conhecer. Os softwares que vão interferindo na realidade, que chama de realidade aumentada, mas softwares que você hoje já tem por todos os lugares. Então, você pode inserir informações, eu passo lá no meu celular e eu consigo ver. que tem uma informação do lado que se... já, enfim, eu acho que já chegou, eu coloquei em 2014, 60% dos acessos à internet vão ser realizados a partir de gadgets, de aparelhos, não mais por protocolos www. Então, vão ser os protocolos de acesso às informações em rede, a partir do ano que vem, então você já tem mais da metade dos acessos, não são mais via browser, são via aplicativos. Então, isso vai causando um certo desconforto dentro daquilo que se imaginava, da liberdade da rede, de uma série de coisas, porque os aplicativos, eles têm um certo direcionamento, têm uma certa, vamos dizer, uma conjuntura, então a gente também começou a querer pensar um pouco isso, a partir do surgimento desses equipamentos que vão colocando informações no espaço, essa realidade misturada aí. Então, lá em 2000 e... se eu não me engano, isso aí foi em 2008, 2009, a Google lançou esse serviço, que é a primeira imagem do serviço que eles chamavam de Google Latitude. Então, você, esse Latitude hoje em dia funciona, o seu Android, se é um telefone celular que você manda operacional Android, você pode instalar esse aplicativo, hoje em dia é bem melhor. Funciona em cima do Google Maps, já funciona em cima do Google Earth, mas esse aqui era um modelo ainda primário, e no qual você então podia ver onde estavam os seus amigos, que naquele momento se logavam na sua conta de Gmail, ou que andavam com um aparelho, naquele momento ainda o sistema operacional desse aparelho, que ainda não era o Android. O Android nem existia ainda, esse aqui é um Symbia, que é um sistema operacional da Nokia, que ainda é uma empresa de telefonia grande, mas naquele momento era a que mais se usava. Então, esse aqui foi um uso que começou também a gerar uma certa, uma problemática, a partir do momento que as pessoas mostravam onde elas estavam, o que elas estavam fazendo, como que isso então, a Google já estava começando a pensar nesse determinado momento, se não me engano foi em 2008 mesmo, que eles lançaram isso, e eles mudam, enfim, tem um fato interessante, a Google muda a prerrogativa dos seus serviços, nesse momento que eles lançam esse software, de Google e Mapas, quando eles lançam o serviço de mapas, em 2006, Google e Mapas, eles passam para Google nos mapas. Então, é um pequeno detalhe ali nas mudanças que eles fazem em conceituais, porque, obviamente, eles começam a usar a questão da representação territorial como também valoração e comércio, e isso começa a gerar uma série de questões que também nos interessavam nesse momento. Aí no Brasil também surgem alguns serviços que não funcionam mais, esse onde estou acabou sendo comprado, mas era um serviço inicial também de localização, que não foi muito para frente, depois foi vendido. Esse aqui é um projeto que, a convite da Gisele, eu desenvolvi junto com um amigo chamado Marcos Coriatti, em 2007, para o Nokia Trends, que era um software, enfim, era um pequeno aparelho que fazia exatamente essa localização de pessoas. Então você criava uma conta, instalava no seu aparelho, e você saia andando pela cidade e podia saber onde estavam as pessoas que você tinha no seu círculo de relacionamento, a distância delas, não sei o quê. O projeto tinha vários desdobramentos, a ideia era que você pudesse compartilhar músicas, fazer um playlist sonoro na cidade, então você pudesse, quando eu andar pela Rua da Consolação, eu quero ouvir a música, enfim, o protesto é legal, enfim, uma coisa assim. Então eu podia mapear as cidades com músicas e podia trocar essas músicas entre os usuários. E aí, como a gente fez esse projeto para a Nokia, algumas coisas não podiam ser executadas naquele momento, principalmente troca de arquivo, não era uma coisa assim, legalmente, porque isso já iria nenhum problema legal, muito grande, eu trocando música, encontro vocês, vamos trocar música aqui, ficar trocando, enfim, até hoje não pode, coisa de direito autoral. Mas a ideia inicial desse projeto era isso, então a gente usou uma API do Google, e aí as pessoas que estavam nesse projeto, que eram o primeiro piloto, elas ficavam aparecendo em cima do mapa da cidade. Hoje em dia já tem vários aplicativos. Isso aqui na época não tinha, enfim, ainda usamos Nokia, usavam Symbian como sistema operacional, quem, enfim, não é muito próximo dessas mídias locativas, o Symbian é um sistema operacional muito ainda simples, há muitos anos atrás, século passado, 2004, 2003, 2005, enfim. Agora mudou muito, depois da Apple, toda a estética mudou bastante. Bom, outros trabalhos também que começaram a nos interessar, antes que a gente observava, eram também ligados a filmes locativos. Então esse é um projeto de fazer filmes nos quais você poderia localizar cenas ou trechos do filme em determinadas posições, latitudes e longitudes em uma cidade, e assistir o filme a partir da medida que você caminhasse, interagisse com a geografia do local. Então, para eu assistir, o filme começaria, por exemplo, em um determinado ponto da cidade, eu deveria caminhar até aquele ponto, lá eu começaria a assistir o trecho do filme, e aí ele me daria a sequência, a narrativa do filme, em determinados pontos do resto da cidade, que eu deveria caminhar e continuar assistindo. Enfim, para eu ter esse filme, essa narrativa construída. Então, esse filme, na verdade, não é muito bom em termos de narrativa, mas ele é interessante como que eles construíram esse modelo de posicionar na cidade determinados conteúdos de imagem e movimento. Bom, esse é o Layer, um outro software que também hoje tem bastante uso, enfim, é um software que, como o nome mesmo diz, Layer, então você tem Augmented Reality Layers, de realidade aumentada, que você instala esse software, aponta na rua, e quem coloca determinados conteúdos de mídia, de imagens, áudios e vídeos em determinadas localidades, nesse software, se você passa, você enxerga, e você pode assistir vídeos, depoimentos de pessoas, enfim, você registra. Então, o Layer é um software também que vai criar um certo problema e também certos questionamentos sobre quem detém exatamente que informação você pode posicionar naquele lugar, como que isso vai acabar interferindo naquilo que você procura, naquilo que, em determinado momento, você pretende fazer naquele espaço geográfico onde você está localizado. Enfim, então são questões que a gente estava problematizando. Aqui é só uma outra introdução, a questão do QR Code, que também foi, em um determinado momento, importante, hoje em dia não é mais muito utilizado, mas também os telefones celulares permitiam a leitura de informações a partir dessas codificações chamadas QR Codes, que é uma espécie de um código de barra, mas com algumas diferenças, que ativam determinados processos nos celulares. você aponta o celular para esse QR Code, ele pode disparar um vídeo, abrir um site, começar a tocar uma música, enfim. Outras questões também nos interessavam, é você, em determinadas posições, você ter esse diálogo entre uma informação posicionada em determinada localidade, que poderia te dar um aspecto histórico, um diálogo com o que você estava vendo atrás a partir do momento que você posicionasse a câmera do seu celular e esses aplicativos, então, pudessem te dar essa localização. Bom, esses são uns aplicativos propostas mais recentes, também, que são as mais problemáticas, os aplicativos que... Eu acho que o Facebook parece que ele teve que tirar do ar um dos aplicativos que eles queriam fazer isso, que é a de localização de pessoas a partir de reconhecimento de face. Então, isso, obviamente, você já vê o problema que é aí, está um sujeito numa balada, totalmente para lá de Bagdá, passa o telefone e diz esse é o fulano do Facebook, posta lá na hora, o cara está completamente para lá de Bagdá, então, fica ruim, você sabe quem ele é, onde ele está, e ainda diz, pô, que cara chata, aí, bêbado, me enchendo o saco, e você, então, tem um problema ético, legal, o Facebook parece que tirou isso do ar, fazia isso. Então, enfim, essas questões que eu estou colocando aqui rapidamente, é só para tentar mostrar um pouco o contexto dos trabalhos que a gente desenvolveu posteriormente. Tudo isso aqui vinha acontecendo, vem acontecendo, e vai acontecer cada vez mais. Então, acho que eu tenho aqui... Bom, não, antes do Google Glass. E aí só, rapidamente, um projeto, um outro projeto que a gente desenvolveu em 2006, 2007 também, era um aplicativo chamado gpsart.net, também desenvolvi com o Marcos Curiati, esse é um projeto que a gente fez para o File, que era, basicamente, para as pessoas desenharem, a partir da sua posição geográfica em determinadas cidades, eles podiam ativar esse software, sair andando pela cidade, criar desenhos a partir da sua posição, da latitude e longitude, de que, enquanto que elas andavam, enquanto você andava com esse aplicativo pela rua, ele ia desenhando, enfim. Tinha baseado em outros projetos de gpsart, também, que já... Esse aqui era especificamente para celular. Então, isso era mais ou menos o resultado que ele gerava. Então, todos os desenhos das pessoas... Isso aqui é uma caminhada que a gente fez lá em Porto Alegre, no File, só de teste, enfim. Então, você podia caminhar, mudar de cores, você podia desenhar várias coisas aí pela cidade. Então, as pessoas usavam isso para escrever nos mapas do Google, escrevia o seu nome, fez um coração do lado da quadra da namorada, passou o dia inteiro caminhando lá até acertar, enfim. E, mais recentemente, um dos aspectos que a gente continua bastante intrigados, e que, obviamente, já geraram muita polêmica, todo mundo aqui já deve estar sabendo, o Google Glass, que vem, então, substituir o gadget, ou, enfim, introduzir um outro tipo de gadget que é um pouco mais complexo, no qual você não tem a necessidade de pegar o seu telefone e fazer todas as ações e operações para conseguir ter essa realidade aumentada no espaço físico, ou com espaço físico, ou com espaço geográfico. O Google Glass, que eu comentei, que já está tendo uma polêmica, então ele é proibido já por lei dentro de espaços públicos, determinados espaços públicos do governo americano. O FBI, você não pode entrar no FBI, na CIA, na NASA, com o Google Glass. O uso dele não é permitido. Ele também não é permitido em determinadas localidades, como banheiros. Então, daqui a uns anos, você vai ver placas do banheiro, proibido o uso do Google Glass, fazer xixi fora da privada, e um monte de coisa. Por quê? Porque eu entro com o Google Glass lá, você está lá, e eu posso ativar ele sem voz. Enfim, eu faço, para ativar o Google Glass, eu falo, ok, Glass, e peço a ação. Ou eu faço um movimento ocular. Então, tem um cara lá que está fazendo um xixizão, esse cara é bacana. Eu vou lá e fico filmando e streamando o que ele está fazendo. Então, essas questões vão, obviamente, ou você participar de uma reunião com alguém e transmitir essa reunião em tempo real, porque, querendo ou não, isso vai acabar acontecendo. Nós vamos estar todos, daqui a uns anos, com esse Google Glass, achando a coisa mais normal, todo mundo piscando, ou é o Google Glass, ou é o Google Glass. E a gente achar... Então, isso é uma... Ok, Google, ok, Glass, ok, Glass. Falando isso o tempo todo. Enfim, ou como é que eu não sei como eles vão traduzir. Enfim, vai ser engraçado. Mas isso vai complexificando os trabalhos que a gente vinha realizando. E uma das coisas, então, que a gente pensava, que eu e um amigo específico, uma pessoa que eu trabalho há muitos anos, especificamente chamada Brett Stalman, como a gente dá aula, ensina e pensa essas questões, toda a gente vai dizer, como é que a gente vai ensinar os alunos a dominar essas ferramentas e criarem eles mesmos, e interferir nesse espaço. Então, a gente acabou criando alguns projetos. Então, a ideia dessa... Vamos chamar nova. É quase que uma representatividade de uma esfera pública digital que você tem. E como é que você torna isso acessível. Então, a gente fez um projeto. A gente começou esse projeto em 2006, 2007, 2006. Também chamado Walking Tools. Que ele está todo no Salesforce. Então, vocês podem entrar, downloadar esse projeto. Então, a gente trabalha muito... Nossas pesquisas são muito no campo do código e também no campo do processo. Então, a nossa ideia, um pouco com esse projeto, especificamente, é criar ferramentas através das quais qualquer pessoa possa, então, ela mesma produzir e localizar num espaço geográfico, numa determinada latitude e uma longitude, as suas produções, quaisquer que sejam de mídias. imagens, vídeos, fotos, depoimentos, áudios. Enfim, você... Através desse... É um kit, um suite de ferramentas que a gente desenvolveu. O código está todo aí, pode ser baixado. Nesse site, então, você entrar no SourceForge Walking Tools GPX. E aí lá tem todas essas ferramentas para, então, criar essas aplicações que a gente fez. Então, basicamente, o Walking Tools é uma plataforma, eu coloquei aqui de ensino, a gente usa mais ela como uma plataforma de ensino, de mídias locativas geolocalizáveis. Então, é um sistema no qual você faz como? É um software, a gente fez uma GUI, uma Graphic User Interface, e Java, na época, no qual você gerava, então, você colocava uma... Você ia na rua com GPS, pegava a latitude e a longitude, voltava no seu computador, entrava no software e digitava a latitude e a longitude, selecionava uma imagem, um áudio, um vídeo, certo? Só isso. Salvava, ele gerava um arquivo chamado .jar, um Java, e você instalava no seu telefone, aqueles da época do Symbian, e ativava ele, e ele te dizia, anda para lá, que você vai... Lá tem uma determinada mídia, lá naquele lugar. Aí você chegava naquele lugar e ia assistir aquele vídeo, aquele áudio e tudo mais. O desdobramento desse projeto, como ele era open source, ficou online, ele acabou sendo usado por um pessoal na Universidade da Califórnia, em São Diego, que é um grupo de ativistas, que é o Ricardo Domingues, o próprio Brett, que trabalhava comigo, mas principalmente a ideia veio do Ricardo Domingues, que é uma pessoa que tem um trabalho de ativismo muito forte entre Estados Unidos e México. Então ele pegou esse software e foi para o México, e começou a fazer workshops com os grupos de imigrantes ilegais, que queriam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. E ele começou a apresentar para eles a seguinte ideia. Vejam, esse aplicativo aqui, vocês pegam um telefone de cinco dólares, muito vagabundo, vocês podem criar um aplicativozinho, esse telefone dura 30 dias a bateria, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mapear todos os pontos de água que existem entre os desertos do México e dos Estados Unidos, certo? Nós vamos mapear todos os pontos, nós vamos criar um software com esses pontos mapeados, vamos instalar para vocês, e ele ia nas igrejas, lá das pessoas, falava isso nas reuniões, nas comunidades, e aí vocês não vão morrer de sede na travessia e vão passar com o GPS direitinho. Isso causou um problema muito grande, porque em 2011 isso caiu na mídia, na Fox News, período eleitoral, e aí isso gerou um processo de expulsão do meu colega da Universidade da Califórnia em São Diego, do Brett, e do próprio Ricardo Domingos também. E esse ano, agora, em fevereiro, o processo foi arquivado, então veio FBI e tudo. E na época, eles sugeriram assim, olha, sai, tira, vamos tirar o seu nome, porque senão você nunca mais emigra, ou emigra não, mas você nunca mais entra nos Estados Unidos, então é um puta problema para você. Aí a gente meio que saiu, porque eu tive que meio que sair, tirar meu nome do projeto que eu mesmo tinha que criar, para não ter problemas. Então esse foi um desdobramento, foi um uso interessante para a gente ver como que, quando você trabalha no campo do software, no campo das plataformas, enfim, isso pode ter usos que você não imagina, que vai se desdobrar nesse sentido. Então, enfim, esse foi um uso que eu achei interessante. E o nome do projeto se chamava Transborder Immigrant Tool, que era exatamente para os imigrantes. Então isso gerou entrevistas, Fox News, enfim, está tudo online para vocês lerem, se quer alguém ficar interessado nisso. E aí tem um outro projeto que a gente desenvolveu mais recentemente, que é o projeto o Hipergel. o Hipergel é uma plataforma igual ao HiperGPS, igual ao Walking Tools, que eu comentei anteriormente, só que ele está online. Ele é um Google App Engine, é uma máquina da própria Google, que a gente associa a sua conta do Gmail, e aí você pode entrar lá no Google Play, tem o Hipergel, o aplicativo, aí você entra no site hipergel.net, loga, e aí você vai ter uma tela mais ou menos assim, onde você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar, criar um projeto, ali você vai colocar latitude e longitude, vai escolher o arquivo que você quer associar àquela determinada latitude e longitude, e vai andar com o seu aplicativo por aí, e quando você chegar no ponto, então você vai poder acessar aquele conteúdo que você colocou naquela latitude e naquela longitude. Então, assim, os usos que são feitos nesse projeto também são os mais variados, e aí sempre tem as questões que, como isso são projetos artísticos, vamos chamar de artísticos, a gente sempre tem, lida com algumas questões limítrofes, por exemplo, se alguém posiciona um lugar específico onde alguém vende o melhor hachiche da cidade, entendeu? Eu não tenho muito como fazer assim, a gente sugere que as pessoas não usem para esses fins, mas acabam, tem projetos lá que, e aí? Aí eu tenho que derrubar o projeto do sujeito ou espera alguém denunciar e aí o Google derruba. A gente sempre vive nesses momentos bastante complexos. Também existem outros usos que podem ser feitos, vamos dizer, mais benéficos, que mais recentemente eu estou trabalhando lá na Unifesp, num projeto, e aí surgiu, por exemplo, a gente está vivendo um momento muito drástico na questão dos médicos, querem importar médicos, enfim, uma série de coisas, e uma discussão lá com o grupo do que a gente deveria fazer exatamente para pensar alguma solução usando mídia locativa e tudo mais, uma sugestão que veio, enfim, foi a gente pegar, por exemplo, o seguinte, uma das coisas que acontecem nas grandes capitais no Brasil é a seguinte, se vocês forem perto de grandes hospitais, vocês vão ver muitas ambulâncias o dia inteiro de várias cidades do interior, trazendo gente para ser atendida na capital. o que acontece? Há uma desinformação muito grande das especialidades médicas que existem próximas das cidades que as pessoas vivem, porque as pessoas não têm informação, na verdade, essa informação existe, o SUS, só para vocês terem uma ideia, o SUS disponibiliza toda a base de médicos vinculados ao SUS, com nome, endereço, telefone, tudo onde ele atende e qual a especialidade médica em uma coisa chamada CNES, CNES. Só que essa base, porque o governo ainda não entendeu a importância, enfim, ele já entendeu que os dados abertos são importantes, mas ele entendeu a importância de visualizar esses dados. Ninguém sabia disso aqui, sabia? Então, existe esse projeto chamado CNES. Esse projeto é horroroso, a interface é horrorosa, você não acha nada, não tem pesquisa, não tem nada, mas a base crua está lá. Então, o que a gente decidiu fazer, a partir desse modelo aqui, é criar um aplicativo no qual você vai caminhar pela cidade, ou está na sua cidade, quebrei o pé, ele vai te dizer, ali, a 15 quilômetros, tem um médico cadastrado no SUS, que o telefone dele é X, atende no hospital XY, vai lá. Então, obviamente, nós vamos ter aí um problema jurídico muito grande para pensar isso, porque o médico pode se sentir ofendido, você pode criar um problema e ele nunca está lá, por exemplo, e aí começa, o sujeito chega lá, olha, seu celular me trouxe aqui, cadê o fulano? O endereço está errado. Mas tudo bem, mas o dado está aberto. Então, por que não coloca em cima do Google Maps? Onde estão todos o quines do Brasil, dos médicos brasileiros? Enfim, são pequenos detalhes que também a gente está pensando em usar, as bases que a gente já tem de know-how, que não são exatamente artísticas. Então, aqui no caso, o Hyperge é uma plataforma online, a diferença da outra, e a gente também fez agora um API para o Facebook. as questões, só que eu queria deixar como problema, a gente tem, trazendo algumas questões teóricas, eu nem entrei muito em questões teóricas, acho que não cabe aqui, mas aí o Agamben, o problema dos dispositivos, o uso que a gente faz dos dispositivos, como que o dispositivo interfere, enfim, dentro da perspectiva de uma outra leitura, que vai, vamos dizer, ultrapassa um pouco o Foucault do problema do panóptico, então esses dispositivos também têm outros usos e eles podem ser subvertidos. O que a gente quis fazer com os nossos projetos sempre foi trabalhar no campo do código, e aí isso é um motivo para uma outra fala, um dia que eu puder falar do que também um grupo que eu participo chamado Software Studies, que é estudos culturais, o impacto do software na sociedade, que ficou evidente nas últimas semanas, com o uso que as pessoas fizeram das ferramentas de redes sociais e tomaram conta, enfim, fizeram movimentos e essas redes estão se espalhando, desses movimentos que vários teóricos estão tentando pensar o que está acontecendo, então são essa horizontalidade, essa fragmentação, esse aspecto da indicação direta da informação, então você não tem mais qual é a mediação exatamente, é o próprio Facebook, mas ao mesmo tempo é uma plataforma, ao mesmo tempo é o Twitter, e isso vai gerando uma série de questões para a gente pensar, até que ponto o software vem interferindo, ou como que as pessoas estão também subvertendo o uso dos softwares e dos códigos e criando novos usos inesperados. Enfim, que os governos e todos nós vamos ter que pensar. Então é basicamente isso que eu tinha para dizer e obrigado. 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 . . . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma